E no Outro Olhar de hoje, nós vamos conhecer um grupo de mulheres que transforma os restos de óleo de cozinha em sabão caseiro. A produção é de Alisson Nazário, Renan Cunha e Lucas Batista. Uma história de solidariedade mesmo. Vamos dizer assim, eu aprendi a fazer o sabão, aí eu visitava a outra que entrou novata no grupo. Ali eu ensinava para ela, desde como bater, colocar na forma, cortar o sabão, embalar o sabão. Então, de certa forma, a gente teve um ganho muito grande, não em dinheiro, mas sim na solidariedade mesmo. Querendo progredir, trabalhar, crescer para colocar mais pessoas. De ter uma venda boa para empregar, né? Mais dono de casa ter renda. Esse óleo que nós tiramos da pia, nós estamos levando ele para a pia novamente, mas para quê? Para uma outra limpeza mais especial, né? Porque o óleo entupia a pia e o sabão já vai eliminar a gordura, né? Se você joga o óleo na pia, a tendência é, em criando aquela crosta no cano, até que entope, tem que desmanchar todo o encanamento. Se é jogado na pia, no esgoto, ele também cria aquela crosta que vai juntando, juntando, juntando os resíduos que vai, que é papel, isso e mais aquilo, gruda. E é onde que volta o refluxo, os banheiros, né? Se você acha assim, ah, eu vou jogar o óleo na terra, ah, vou furar um buraco na terra, eu vou jogar, ele contamina também o lençol freático. E um litro de óleo polui um milhão de litros de água, né? Então, ele contaminando a água lá, que sobrevivência pode ter a natureza? Nenhuma. Oito receitas de sabão vai 40 litros de óleo. É muito óleo que você usa, né? E assim, nós ficamos felizes de saber que está dando essa contribuição para a natureza, né?